Fala meu povo, Lani e eu no Nordeste, diretamente de Eunápolis, na Bahia, essa estrada aqui beira BR-101 Falando em BR-101, o vídeo de hoje vai ser muita estrada, viu? Então, pra você que gosta de vídeo na estrada, fique nesse vídeo que você vai gostar, tá? Cada paisagem, meu Deus do céu! Mas foi o trecho também que eu senti, assim, que é um trecho mais perigoso desde que eu tô rodando, desde o Rio Grande do Norte Mas em compensação, assim, os visuais, é, meu Deus do céu, que lugar lindo! Eu tô aqui, ó, quem conhece essa praça? É a praça em frente à paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora Olha aí, a igreja pra vocês matarem saudades, já dei um giro aqui pela cidade, tá? E agora vamos embora! E aqui, gente, também tem acesso pra porto seguro, arraial da ajuda Será que eu vou descer? Ou será que eu vou seguir? E aí, o que vocês acham? Fique até o final desse vídeo pra vocês conferirem aí quais serão aí os próximos destinos da Expedição BR-101 e Litoral do Brasil Mas agora, bora voltar lá pra BR-101 Meu povo, eu finalizei o último vídeo deixando o Camacan sentindo a BR-101, né? Vocês acreditam que eu voltei pra dormir na cidade? Porque eu falei, não, já gravei bastante, então vou parar pra editar o vídeo Acabei voltando, dormi aqui na cidade Choveu ontem à tarde, inclusive Hoje já choveu bastante E agora estou indo aqui pegar a BR-101 e seguir viagem E aí, bora? Acompanha Papai do Céu, mais um trecho Bora desbravar novos destinos aqui no canal, eu no Nordeste Esse trecho aqui da cidade até a BR-101 é bonito, viu? E é bem curtinho, viu, gente? Eu fiquei tendo a pousada da família Pra quem quer parar pra dormir, já fica a dica Aí, a BR-101! Bora, a BR-101! A segunda maior BR do Brasil! E pra você que quer o de paraquedas nesse vídeo Eu sou a Alain, estou desbravando a BR-101 Eu comecei em 101 e litoral, né? Eu comecei lá no Marco Zero, em Touros, no Rio Grande do Norte E se Deus quiser, vou percorrer até São José do Norte, no Rio Grande do Sul Então, nesse intervalo, eu vou desbravando aí várias coisas Tem muito vídeo aqui no canal Eu vou deixar a playlist pra vocês aproveitarem, tá? Tem muita gente nova chegando Então, assim, já passei Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe E agora estou desbravando a Bahia, que é o maior estado do Nordeste Se eu não me engano, são quase mil quilômetros só de BR-101 aqui E pra você que não sabe, a BR-101 é a segunda maior BR do Brasil, né? A rodovia Mário Cobas Ela liga o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul E é a principal BR, rodovia, né? Que beira mais o litoral Temos aí a BA-001 Que nesse caso, em Canavieiras, ela não tem, né? Tipo, não tem como seguir viagem pela BA-001, né? Porque daí acabou a estrada Mas se você quiser fazer, sair no Lato de Salvador Pegando ferro e bot, indo pra ilha de Itaparica Você consegue chegar até em Canavieiras Pela BA-001, tá? Que é a rodovia Uma rodovia estadual E ela vai beirando literalmente todo o litoral Tem trechos que vocês conseguem Trafegar ao lado do mar mesmo É linda Muito trecho bonito mesmo Eu não fiz ela toda, né? Porque eu não gravei a costa do Dendê Então o pessoal tava perguntando bastante Nossa, você não gravou Barra Grande? Moço de São Paulo? Boi Beba? Tava chovendo muito, né? Inclusive eu dei uma pausa na minha expedição, né? E voltei, mas tava chovendo Fui direto pra Itacaré E já estou aqui no extremo sul da Bahia, gente Pra vocês terem noção Se eu não me engano Daqui até Salvador São mais de 8 horas de viagem Só pra vocês terem noção Do quanto a Bahia é gigante Tá bom? E logo aqui na frente Eu tenho acesso a Canavieiras Que eu já gravei O penúltimo vídeo foi em Canavieiras A estrada é belíssima Eu mostro no meu último vídeo Olha que visual Meu Deus Que coisa linda Tá? Ó, o Porto Seguro Vitória e Espírito Santo Uhul Tá bom, meu povo? Então, Canavieiras Só logo aí na frente Acesse Eu vou mostrar aqui pra vocês Acesso a Canavieiras Aí entra, ó Faz aqui a volta, né? E pega aqui a esquerda, tá? Sério, gente Conheço o Canavieiras É um destino maravilhoso Eu fiz tantas amizades lá Me apaixonei, literalmente Por Canavieiras Saudade de Canavieiras Voltarei, se Deus quiser Fiz muita amizade lá Foi muito massa E agora bora seguir Daqui pra frente Novidade Novidade não, né? Que eu já fiz essa rota Até o Rio de Janeiro Mas faz muitos anos Eu nem me lembro Quase nada Fui dirigindo Mas eu fui com a minha tia Eu e Deus É a primeira vez Então vamos embora Que eu vou mostrar As lindezas aí Da BR-101 Partiu! A BR-101 A BR-101 A BR-101 Tchau, tchau Tchau, tchau Parei pra comer pão de queijo Um chocolate quente aqui Às margens da BR-101 na entrada de mascote Gente, gostoso, viu? Chocolate quente, uma delícia Já fica a dica pra vocês aqui, ó E o local que eu parei aqui, ó Chocolate Betel É caseiro, artesanal, puro e saboroso Bora voltar pra estrada Vocês já passaram pela BR-101? Tem a BR-116, né? Que é a maior Essa aqui é a segunda maior Essa aqui é o beiro litoral E a 116 ela vai mais interior, né? Do Brasil Qual que vocês preferem? A BR-101 ou a BR-116? Eu sempre falo assim Se eu quero uma viagem mais, entre aspas, rápida Tipo, não, não quero curtir Eu quero chegar logo no destino Quando eu tô descendo pra São Paulo, por exemplo Aí eu pego a 116 Agora a 101, ah, quero curtir o litoral, tal BR-101, tá? Embora, ó, tem a carreta Mas o fluxo de carreta é muito maior na 116 Muito, muito maior mesmo O problema daqui da 101 É que ela tem muitas curvas, tá? Ela é bem fechada e acostamento, ó Olha isso, gente, aquele do outro lado No zero acostamento, tá? Aqui tem essa segunda faixa Terceira faixa, né? Tem uma subida Mas é bem complicado Essa questão de acostamento Mas, particularmente De beleza natural A 101, ela é disparada É a coisa mais linda Porque você vai cortando a mata atlântica, né? Então, é assim Pra quem gosta de natureza Indóida, né? Na 101 Ela é perfeita De visual É a coisa mais linda Eita, ora, para atravessar a ponte, meu povo Bora sim, bora O que é aquilo pendurado, gente? Caracas, que visual, hein, minha gente? Nossa, olha essas pedras Meu Deus Bora lá, bora lá Vamos ver que rio é esse aqui Ponte sobre o rio Pardo Esse rio passa lá em Canavieiras Ah, meu Deus Nossa, gente Essa ponte com as proteções Tudo É... Sem pedaço da proteção Ali atrás, gente Caracas, mas olha só o visual É muito lindo Mas também é perigosíssimo, né? Essa ponte aqui Caracas Nossa, gente Do céu Que bizu, pô Não tem aproveito É muito time Oh Amor 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 Passando aqui por São José Gente, eu li a plaga Cadê que eu me lembro o nome da cidade? Gente do céu, agora esqueci Ah, meu pai, qual que é o nome daqui, gente? Mas tem alguém daqui? Eu tô passando, meu povo Aqui, ó São João do Paraíso Tem alguém de São João do Paraíso aqui? Deixa eu dar uma entradinha aqui, né, gente? Dar uma paradinha aqui Olha, tem uma pracinha aqui É um município aqui, é um distrito, sabe me dizer, meu povo? Eu vou resolver um negocinho aqui Olha essa árvore que linda Por isso que eu dei uma paradinha aqui, tá? Bora voltar, bora voltar Tchau! 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 Vocês estão curtindo as paisagens. Eu não estou quase falando nesse vídeo porque assim, eu quero que vocês se sintam viajando, entendeu? Então, tipo assim, não, eu vou calar a boca. E vou deixar só está quando a música para a galera literalmente sentir aqui, ó, viajando dentro de um carro, dentro de um ônibus, caminhão, em cima de uma moto qualquer coisa aí, viajando pela PR101, tá certo? e aqui lembrando que essa faixa do meio é pra quem tá subindo não pra quem tá descendo, meu colega é tem uma curva aí na frente é nessas horas que é perigoso, né? e eu tô achando super tranquilo em relação ao fluxo de carreta, eu passei muito tempo agora que eu vi aqui eita, rocha de um lado e rocha do outro zero acostamento, hein? olha aí estrada sem acostamento é acostamento é o que salva, né, gente? dos irresponsáveis, né? respeita as faixas, né, contínua só ultrapassa com segurança só quando você tiver realmente visão não coloque a vida de inocentes em risco gasolina 134 eita, vasqueira e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, o rio tá bastante seco. Bem seco mesmo o rio. Mas esse rio aqui também vai lá pra Canavieiras, ó. Rio Jequitinhonha. Caramba, que ponte extensa da gota, viu? Rapaz, a imagem de drone aqui ia ficar a coisa mais linda. Ai, tô nem canto pra parar. Nossa, ia ficar linda o drone aqui em cima. Não consegui parar pra fazer as imagens de drone, mas meu amigo Rodrigo do canal Rotas do Nordeste me enviou o vídeo aí de Itapebi pra vocês acompanharem essa ponte sobre o rio Jequitinhonha. Então vamos acompanhar esse visual lindo e essa ponte perigosíssima na BR-101 no extremo sul da Bahia. Trecho com alto índice de acidente, curva perigosa. Vou dobrar a tensão. Volta só pra estrada ficar bem clarinha, bonita, pra eu gravar aí pra vocês. E aqui eu já começo a ver as plaquinhas já. Costa do Descobrimento. Agora, esse aqui na frente tá aparecendo teletubbies lá em Alagoas. Não tá aparecendo teletubbies? Gente, quando você roda ali, litoral norte de Alagoas. Nossa, é mesmo que tá vendo essas montanhas assim, sabe? Ah, vem maracara de Alagoas, né? Aqueles canaviais, aquelas coisas. Esse trecho aqui, ele tá bem remendado, tá vendo? Olha, então é um sinal de que tinha muito buraco, né? Olha, pra quem passou por esse trecho, já ajeitaram aqui, ó. Você vê que tá bem novinho, né? Os remendos, rapaz, ela tá toda remendada. Tá aparecendo calça de São João. Ave Maria! Muita gente já deve ter perdido o pneu por aqui, viu? Os cones na pista, placa de aviso que tá tendo obras na pista. Pisca alerta porque o rapaz da bandeirinha apareceu. A importância de ter sinalização. Agora era pra estar mais pra trás, viu? Porque logo aqui já é... Os carros já estão parando, ó. Atenta retrovisor, meu pão! Vê o que que tá vindo atrás de você. Presta atenção. Atei o distanciamento do veículo da frente. Muita carreta na estrada. Curvas. Aí tá as pesadas, viu? Ó, ajeitando aqui, tá vendo? Próximo posto, 30 quilômetros. A gente não vê muito posto mesmo não, viu, gente? Então, assim, não fique marcando bobeira aí com o tanque na reserva muito não. Que é difícil a gente tá vendo um posto de gasolina, viu? Não é com tanta frequência. Então já fica essa dica pra vocês também. Fique na reserva não. Vitória, que isso... E 49, Rio de Janeiro, Guarapari. Ei, Josh! Vai ter chão, hein, meu povo? Eu acho aqui que eu já estou em... Eu, Nápoles, em Bêname, no comecinho. Eu acho que sim. Tem uns postos de gasolina grande. Tem um ali com restaurante, churrascaria. Bem massa. E... Vamos lá, mais um município. Aqui do estado da Bahia. Sejam bem-vindos a Eunápolis. A cidade que dá acesso a Porto Seguro, minha gente. Como vocês chegarem a Eunápolis, vocês vão saber que vai ter uma estrada que vai te levar pra Porto Seguro. Estou aqui nas margens, né, da BR-101. Já peguei até aqui em Perimetral. Eu tava até pesquisando sobre a Eunápolis. E o que é forte aqui são as empresas. Tem muitas empresas aqui pela região, tá? O comércio daqui é muito forte. E... E é isso, meu povo. Vou dar um giro aqui pra mostrar pra vocês. Eu quero saber. Será que tem alguém de Eunápolis assistindo esse vídeo? Tô passando, meu povo! Eu não sei qual é a entrada principal da cidade. Mas eu tô seguindo aqui pra ver. É, eu botei aqui no GPS. Não sei nem pra onde eu tô indo. Mas tô indo, vou indo. Vou entrar na cidade aí pra gente conhecer. Pra esquerda é que vai lá pra Porto Seguro. E eu vou entrar aqui. Deixa eu ver qual é a rua que eu vou entrar, gente. Essa aqui, ó, que eu vou entrar. E a plaquinha ali em cima, Rio de Janeiro! Cheguei agora. Não, vou seguir reto aqui, né? Vou seguir reto pra ver. Ou era pra eu ter entrada ali, gente? Agora eu me perdi. É, eu acho que era pra entrada ali que eu tô querendo ir pro centro. Mas eu vou entrar aqui na próxima. Hotel, ó, ponto de apoio, churrascaria, ponto de apoio, 24 horas. Quem já parou aqui, ó, o símbolo ali da contígio. Ah, aqui é contramão? É, aqui é contramão. Vou entrar na próxima. Deixa eu entrar aqui. O que já me chamou a atenção aqui em Onápolis é a área verde. Gente, eu já vi várias ruas que tem assim, ó. Tanto na BR-101 como dentro da cidade. Olha a quantidade de árvores. Isso faz um diferencial muito grande, né, gente? A cidade fica mais fresca. Toda cidade poderia ter essa conscientização de deixar bastante árvore. E fora que fica muito lindo. Olha essa rua, gente! Entrei ali também, eu passei olhando também. Eu vi outra rua bem arborizada. Já ganhou ponto comigo, hein, Onápolis? Adoro rua arborizada. Quem me conhece sabe, hein? Olha a igreja aqui. Passei pela igreja da cidade, a praça. Mas é contramão ali, né? Eu vou dar uma voltinha aqui pra gente ver, conhecer. Depois eu passo lá na praça, tá bom? E olha só o comércio aqui, como eu falei pra vocês, que é bem forte. Muitas lojas. Bora deixar filmando pra vocês matarem saudade da cidade. Olha a pernambucana. Muita loja. Ai, gente, eu deixei de um lindo ali atrás. Pronto. Ó, banco. Banco grande. Como eu sempre falo, quando tem uns bancos grandes aí, pode ver. A cidade é grande, hein? Aqui no meio é o quê, gente? Vamos ver. Gasolina. Tá quanto aqui? 6,64 a gasolina. Aí aqui tem uma rotatória. E aquilo ali é a casa. É o quê? É o restaurante, gente? Deixa eu dar uma voltinha pra cá. Eu quero passar naquela igreja. Olha quanta loja, né? E que coisa chique as lojas, gente. Arrasou. Ó a igreja ali, tá vendo? Na frente. Aê, cadê a galera de Onápolis? Menino, que cidade grande, hein? Rapaz. Tô bem. Você sabe que era grande assim. Só conhecia na BR-101, né? Passando pela BR. Nunca tinha entrado aqui dentro de uma cidade muito grande, ó. O pessoal acha um pontinho. E essa praça, ela é cercada? Deixa eu achar um estacionamento aqui. A bicicleta. Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Onde eu fiz a abertura do vídeo aí pra vocês. E olha só o que me chamou a atenção. De Ossésio de Onápolis. Criada pelo Papa João Paulo II em 12 de 6 de 1996. Olha só que bacana, gente. Tem uma porta aberta ali. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Gente, que paz aqui dentro. E a arquitetura dela é bem diferente, né? Eu até perguntei se a praça fechava. O rapaz falou que não, fica aberta. Porque é bem difícil, né? A gente vê uma praça toda fechada, ó. E aqui ela é fechada. Fica bem aqui em frente à igreja. Bem aqui, ó. No lateral da igreja. Por trás aqui da igreja, ó. Tem uma cafeteria. Olha que gostoso, gente. Eu como uma apaixonada por café, é claro que eu vou tomar um cafezinho aqui, né? Achei muito fofo. Falei, ah, vamos gravar. Gostei, viu, gente? Olha, vocês estão vendo as ruas, ó. Bem arborizadas. Olha lá na frente. Muito bacana. E agora, será que eu vou atravessar pra pegar outra BR lá na frente, hein? Ou será que eu vou pegar a BR-101 novamente? Bora atravessar aqui, ó. Vamos atravessar a BR-101. Bora, bora, meu povo. Atravessando aqui, ó. A BR-101. E agora eu vou pegar sentido. Porto Seguro. Olha a plaquinha ali, ó. Costa do Descobrimento. Porto Seguro. Estou aqui na rodovia Joel Mares, que é a R-367. Bora lá? Daqui até o meu próximo destino. Tá dando uma hora. Mas eu não sei se eu vou gravar nesse destino. Bora ver aqui a plaquinha. Porto Seguro, 59 quilômetros. Santa Cruz, Cabralha 81. E Belmonte, 125 quilômetros. Qual desses três destinos vocês acham que eu vou gravar o próximo vídeo? Já deixa aqui nos comentários que eu quero ver se vocês vão acertar. Não, e o bom, que nem eu sei. Eu não vou mentir. Nem eu sei. Eita vida que amo, minha gente. É assim que eu vou vivendo. Pra quem não sabe, eu sou nômade, tá? É o BR, tá vendo? Olha, BR-367. Eu sou nômade. Eu não tenho moradia fixa. Então eu vivo essa vida assim. Eu vou vivendo hoje, entendeu? Se eu tiver gostando do lugar, eu volto. Eu fico mais. Que foi o caso de Canavieiras. Que eu fui embora e voltei. Porque eu gostei demais, entendeu? E é isso. Eu vou vivendo a vida, né? E gravando pra vocês. Pra vocês se apaixonarem aí, olha. Pelo nosso Nordeste. E pelo nosso Brasil, né, minha gente? Outras regiões aí que eu vou estar desbravando aí nessa expedição. Espírito Santo, né? O próximo estado. Ai, gente. Vocês estão preparados pro Chororô que vai ser? Quando eu sair da Bahia. Vocês estão preparados que eu vou sair do Nordeste, né? Ave Maria. Meu amigo que tava falando. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco começa o Chororô. Dito e feito. Nem que tá vendo. Próximo estado. Espírito Santo. Depois Rio de Janeiro. São Paulo. Paraná. Santa Catarina. E Rio Grande do Sul. Se Deus quiser. E o motorhome aí na frente, olha. Com a moto na traseira. Eita. E carrega a casa, né? Pra onde vai. Massa demais. Agora que tá caindo a ficha. Eu tô quase chorando. Ai, meu papo segura, raial, trancoso. Caramba, gente. É sério, pô. Agora que tá caindo a ficha, gente. Nossa, eu já passei por tanto lugar. Meu Deus do céu. Nessa expedição, eu já conheci tantos lugares. Tanta gente. Sabe? Eu tô realizando um sonho. Eita, buzinando. Eu tô realizando um sonho. Que é sonho de muita gente. Vocês têm noção que eu tô passando... Eu tô beirando o litoral, pô. Do Rio Grande do Norte. Até o Rio Grande do Sul. Então, tipo, é muita coisa. Muitos destinos. Às vezes as pessoas passam o ano todo trabalhando. Pegam férias. E escolhem um destino, né? Pra passar férias. E eu tenho essa oportunidade de conhecer vários destinos, pô. Vários, vários, vários. Por conta do meu trabalho, né? Que eu trabalhei. Eu trabalhei, eu optei. Eu batalhei pra conseguir trabalhar com viagem, né? Comecei do zero e hoje tornei viajar. Meu trabalho. E eu tô assim, meu Deus do céu. Eu não acredito agora que tá caindo a ficha. Gente, obrigada de coração por todo mundo que me acompanha. Gente, eu tô caindo a ficha e agora eu tô chorando. Gente, vocês têm noção. Tá me tacando. É, Ilhéus, Canavieiras. Agora eu tô numa estrada que vai pra Porto Seguro, Santa Cruz. É, Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíba. Meu, que sonho, pô. Sério. Ai, eu tô chorando. Ai, sério, gente. Eu nunca imaginei, sabe? É aquela coisa que eu olhava aquela placa da BR-101, onde ela começa lá em Toros. E eu falava, eu ainda vou fazer a BR-101, ainda vou fazer esse litoral todo. Mas sabe quando você fala uma coisa, mas só que no fundo você fala, até parece, como é que eu vou conseguir fazer isso, né? Tipo, de carro, sabe? Essa coisa, essa parte do financeiro, tudo. Como é que eu vou conseguir fazer isso, sabe? Então, tipo assim, isso há muitos anos. Cara, é aquela coisa, se você tem um sonho, você acredita e batalha, sabe? Eu vi até um vídeo falando sobre isso hoje, sobre você fazer, sabe? Na incerteza mesmo. Porque a minha vida é toda nessa, né, minha gente? Eu começo tudo na incerteza. Eu não fico esperando se acontecer. Não, eu vou embora, entendeu? Cara, que eu tô, assim, vivendo um sonho, sério. Muito obrigada por todo mundo que me acompanha. Então, é por isso... Olha que lindo! É por isso que eu faço questão de gravar tudo. Porque, pra mim, eu gravei o vídeo lá em Canavieiras. E, tipo assim... Olha só. Ai, doido! E eu voltei em Canavieiras, porque eu não tenho esse hábito, né? Eu gravo e vou embora. E, não, em Canavieiras eu gravei e voltei com o vídeo que já estava no ar, viralizando. Então, assim, as pessoas me encontravam, ouviam falar comigo, me agradeceram. E eu ouvi de falar... Ai, eu vou chorar de novo. E eu ouvi pessoas olhando pra mim e falaram assim... Eu tenho orgulho da minha cidade, depois que eu assisti o seu vídeo. Me deixou tão orgulhoso de ser daqui da cidade. Cara, isso é muito gratificante. Eu escotei da diretora da escola falando que se emocionou com o meu vídeo lá em Canavieiras. Sabe? Então, assim, eu sempre vou no destino. Eu fico tentando pegar, assim, com o meu olhar, o melhor daquela cidade, sabe? Eu quero, sim, que vocês tenham orgulho da cidade de vocês. Eu tô desbravando a Bahia e eu sou de São Paulo. Então, assim, tem aquela coisa do preconceito contra o baiano, sabe? Meu pai é baiano na escola, eu escutava muita piada, essas coisas. Então, assim, cara, vocês moram num estado... Desculpa dar a palavra, mas é muito foda, pô. A Bahia é surreal, sabe? Tem muita coisa linda aqui. O povo hospitaleiro, culinário, assim, que, meu, é surreal, sabe? Então, assim, de verdade, sinto-se muito orgulhoso de tudo isso, de coração. Não só a Bahia, né? Mas todos esses vestidos que eu venho gravando aí pra vocês. A Arraial da Ajuda, Trancoso e Caraíba. Olha a BA001 de volta aí, meu povo! E aí, meu povo? Vou entrar ou vou seguir direto, hein? Lembrando que lá em Porto Seguro, pra quem tá em Porto Seguro, tem a balsa que vai lá pra Arraial, vai pra Trancoso e Caraíba. Beleza? Olha aí, seguindo aqui direta, pra quem quer a direita, né? Pra quem quer ir pra Arraial da Ajuda pela estrada. Pra quem não quer atravessar de balsa, mas é bem mais longe, né? Pra você que tá em Porto Seguro, é melhor fazer o quê? Balsa, né, gente? Embora, eu estava em Porto Seguro da outra vez que eu fui, né? Da primeira vez. Aí, era o feriado. Meu Deus do céu, gente, sério. Quem puder evitar feriado, pra quem não gosta de lugar lotado, evite. Que é muita gente, pra atravessar de balsa, de perófila gigantesca. Então, eu me ativo a sair, você é tipo, tô... Vim pela estrada mesmo, sabe? Porque, cara, era muito carro. Muito, muito, muito carro. Tchau, tchau, tchau. Seja bem-vindo a Porto Seguro! Bora-se embora, meu povo! Mas será que eu vou ficar em Porto Seguro? Será que eu vou atravessar a balsa? E aí? Acompanhe o próximo vídeo, que eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Quem sabe? Eu não sei se eu vou gravar aqui em Porto. Eu vou só de passagem, não pegar a balsa. Acompanhe aí o próximo vídeo, tá bom? Que eu vou gravar aí essa região pra vocês. Combinado? Já deixa o like, já se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, meu povo! Fui! Cheguei! Costa do Descobrimento, Bahia! E aí? Costa do Descobrimento, Bahia! E aí?